E aí galera, alguém aqui? Seja bem-vindo ao canal com a apunha de fruto de vasos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. É de graça. Me ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Tamo aonde hoje? Seasa. Segunda-feira, 23 horas. Vamos aqui buscar umas mudas. Uma dica que eu vi na internet aí no YouTube. Canal de um camarada. Vamos ver. A gente vai mostrar pra vocês aí. Se virar, eu mostro pra vocês aí. Uma outra alternativa, né? A gente sempre indica aí o Agroplus. Que é o local que a gente compra as nossas mudas. Mas hoje nós tivemos uma dica aí. E vamos testar. Aqui na Cea Gespe, São Paulo. Segunda-feira, 23 horas. Tá como aqui, hein? Lotado de gente. É, muda pra todo lado. O carrinho aí, ó. Passando lotado, velho. Vamos caçar aqui o mano. O que o pessoal indicou. Vamos ver se a gente acha. A gente achar. A gente vai mostrar pra vocês. Aqui é 24 horas rodando. Sem parar. Se asa não para nunca. É um dos maiores entrepostos do Brasil. Se asa São Paulo. Se a Gespe. Compre e venda. Compre e venda. E tudo que vem da roça. Olha o movimento que tá isso aqui, pessoal. A dica é vir com caminhonete. A dica é vir com caminhonete, carro utilitário, não paga estacionamento. Vai pra dentro e vamos procurar. A parte de ornamental, quem curte, tem bastante aí, ó. Compre e venda. E aqui, ó. Estão procurando o 524. Está crescendo para lá. Então vamos para lá. E aí, pessoal. Quem gosta do paisagismo, é o palco, hein? E aí, ó. Você vai ver como a verdade chega, né? E aí, ó. 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 É, começou a descer tudo aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. O pessoal fala dos Estados Unidos que é a terra da oportunidade, os negócios. São Paulo, ó. E aí, 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 ó. Também já está com flora Olha o pucã aqui As magas também está tudo com flora Tem uva também Tudo florado Olha que bonitinha Pitanga Essa já está grandona Manacá da Serra Já está com fruta Outra com fruta A mora está bonita Tudo carregado A mora está bonita Eu vou dar uma pausa Senão ninguém me atende aqui não pessoal Bom galera Hoje já é outro dia Eu nem consegui descarregar ontem a noite Cheguei aqui já bem cansado E aí desci para descarregar hoje E terminar De Fechar o vídeo para vocês E mostrar o que eu comprei Quanto que eu gastei E Minha opinião O que eu achei Bom Primeiro Quero dar uma dica Desse box aí De localização Porque eu Penei A numeração lá dos box É tudo complicada Tudo Salteada Mas é bem fácil O caminhão O caminhão fica parado Bem em frente ao banheiro Masculino e feminino Dali no galpão Na parte da venda De frutas e plantas ornamentais Então A localização ali Para vocês perguntarem Onde que fica o banheiro Você vai ver os caminhões aí Dessa Desse pessoal que vende As árvores frutíferas Bem em frente ao banheiro masculino E feminino No ceasa Bom Eu comprei aqui Uma Uma uva Nehagara rosada Uma branca também Está escrito aqui Eu comprei também O limão siciliano Porque o meu Perdi tudo Então eu comprei Quatro pés De limão siciliano Uma uva Nehagara rosa Uma Nehagara branca Eu comprei Um pé bem bonito De Romã Já está com frutas Esse vaso aí Foi bem bonito mesmo E comprei também Um pé De Pêssego Ali também tem Uma amora Carregada Bom Então eu vou fazer o seguinte Eu vou descarregar Colocar na parede E a gente vai Passando uma a uma Para vocês Bom Então Já descarreguei aqui Para nossas mudas Olha que bonito Que está Um dos problemas Também que encontrei lá É porque O carro não fica perto Do caminhão Então Estava sozinho Além de estar fazendo A filmagem Para vocês Eu ainda estava Tive que carregar Isso aí tudinho Sozinho Não quis pagar Carregador Então Fui fazendo Em três viagens Aí Para carregar Até no carro As nossas mudas Mas Mas se você Quisesse Tem os carregadores Lá Não sei o preço Não orsei Optei por Eu mesmo Carregar As mudas Até o carro Não estava longe Consegui parar Bem perto Tipo uns Quinhentos metros Então Fiz duas viagens E deu certo Mas se você For com Alguma outra pessoa Eu também Burrei Porque eu tenho Um carrinho Aqui Devia ter levado Um carrinho Próxima vez Que eu for Eu já levo Um carrinho E aí Fica mais fácil Também não vou Sozinho Mas foi bom Para me conhecer Uma outra opção De Compra de muda Pertinho Aqui de casa E Eu gostei muito Da qualidade Tá São mudas Bem Bem feitas Enxertadas As flores As folhas Estão bem Sadias Então Eu gostei Muito Bom Então vamos lá Aqui são As duas uvas Niagara rosa E niagara branca Tinha alguns Pés lá Que estavam Com cacho Mas logo Essa aqui dá Agora em dezembro Já tem uma Uma safrinha Talvez nessa não Mas em janeiro Talvez já tenha Alguma uvinha Vamos levar lá Para o rancho Essas uvas E vamos plantar lá Que aqui As bihanas no vaso Tá devagar demais Então tem duas Então tem duas aqui Então tem duas aqui Uvas Esse aqui O kaki Tá mais alto Do que eu Tem um metro e oitenta Essa muda aqui De pêssego Bem formada Tá bonita Essa muda De pêssego Aqui Esse aqui É o kaki Chocolate Eu tava Procurando Também Tá com um metro e meio Mais ou menos Essa muda Esses quatro aqui São O limão siciliano São mudas pequenas Mas Em breve Elas Já começam a produzir No primeiro ano Aqui Enxertadinho Olha lá Tá vendo O pote Enxerto aqui E enxerto pra cá Então como são Derivadas de árvores Já adultas Logo já tá produzindo Produzindo tal Nosso pé de romã Tá num vaso Bem bonito Tá vendo Eu por enquanto Não vou nem fazer A muda Dessa romã Achei top Essa romãzinha Aqui Do lado Temos dois pés De acelora Aqui Deve tá Com torno De um metro Tá vendo E aqui Produzindo também Dois pés De amora Bem bonito Pé de amora Tem uma amora Caída aqui Olha a qualidade Aqui Daquela gigante Tá vendo Tem outro aqui Aquela bitela Aquela bitela mesmo Bom pessoal Devido aquela Mufuca danada Lá E eu não me recordo Dos preços unitários Da Da nossas mudas Aqui Como eu disse Eu vou até pedindo Desculpa Para vocês Mas eu estava Sozinho Então para Separar a muda É Embalar Carregar Filmar Não foi possível Fora a confusão Que é lá A quantidade de gente Eu cheguei bem No começo Quando o caminhão Encosta O caminhão Chega lá De segunda Para terça E de quinta Para sexta A partir das dez Vinte e duas horas Eu cheguei lá Na vinte e duas E trinta Mais ou menos Então cheguei bem Na hora que o caminhão Tinha acabado de chegar Tava aquela Muvuca Que é a hora Que o pessoal vai Para escolher As frutíferas Mais bonitas Que estão com frutos No pé Essas que vão primeiro Eu tive A felicidade De conseguir ainda Algumas Produzindo E eu não me importo Muito com muda Produzindo Porque Se acaba Pegando muito mais caro E A gente já está Há algum tempo Mexendo com isso Eu sei que Rapidinho Elas vão produzir também Então não vale A pena você investir O valor Que você pode comprar Umas quatro mudas Numa muda só Porque ela já está Com um fruto E as vezes Você coloca no vaso Ela Estranha o vaso PH da terra Tudo mais E acaba abortando Todos os frutos Que já estão nela Então Mais uma dica Do nosso canal Para vocês Não se encante Com as frutos Que estão lá Porque Nem sempre eles ficam Até no transporte Pode cair os frutos Então Às vezes você paga Uma nota E Não vale a pena As mais bonitas As mais graúdas Caíram O tamanho Dessa Amora Não fiz a unha Não Pessoal Metade Do meu polegar Enorme Mas já estava caída Vocês viram ali Que eu peguei No fundo do vaso Bom Então Temos aqui Vamos contar Duas amoras Com mais Duas acelona Com mais Uma romã Com mais Quatro pés De Limão siciliano Um caqui chocolate Um pêssego E Duas parreiras De uva Então são Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Treze Treze pés De fruta E o valor Total que eu paguei De todos esses pés Aqui foi de trezentos Reais Então Vocês fazem Um cálculo Por treze Se fosse por dez Daria trinta Reais Por pé Um pelo outro Então Como são treze É menos Em torno De vinte Seis Reais Mais ou menos Aí vocês podem fazer o cálculo Trezentos Divide por treze Vai sair o valor De cada Unidade Aí No geral Claro que Esses pés maiores O pêssego Por exemplo Foi mais caro Do que esse pézinho Aqui de Limão siciliano Que é menor Tá bom Mas no mais Eu gostei muito A gente vai Repor os vasos Que estão Que eu perdi As mudas Aqui em casa Estão vazios E Algumas outras frutíferas Nós vamos levar Lá pro ranchinho Tá bom Então Isso que eu queria Mostrar pra vocês Onde que eu comprei As minhas mudas De frutífera Espero que vocês Tenham gostado Dúvidas E perguntas Pode Pode questionar Aí embaixo A gente vai Responder uma a uma Na medida do possível Se não Lá pelo direct Do nosso Instagram E Facebook Que é Aquaponinha E frutas em vasos Fique com Deus E até o próximo vídeo Se o papai do céu Se permitir E tchau Tchau